Não és tu, Cristo, pois salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Não temes a Deus quando sofres o mesmo suplício? Nós sofremos o castigo dos nossos crimes, mas Ele nada fez de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho. Mulher, eis aí o teu filho. João, aí tens a tua mãe. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Por que me abandonaste? Eu tenho sede. Eu tenho sede. Amém. Amém.